Se o sorvete está mole, quer dizer que a sua reseta é desbalanceada, ou seja, que tem muita água líquida. Ou pode ter muitos sólidos, ou pode ter uma quantidade de açúcares desbalanceada. Normalmente é isso. Lembrando que, gente, tudo que é sólido, tirando a gordura, mas o resto, açúcares, sei lá, inulina, maltodestrina, proteínas, todos esses ingredientes que se usam dentro do sorvete não congelam. Se eu boto um quilo de açúcar dentro do congelador, ele ficará úmido, porque pega a umidade, mas não é que crie um cristal de gelo, ficará frio, mas não congela. Então, o congelamento, então, um sorvete duro ou mais mole, é sempre a água que determina isso. Tem a ver um sólido, por quê? Porque se aumenta a quantidade de sólido, automaticamente estou diminuindo a quantidade d'água. Isso influencia o congelamento da reseta. Mas o outro sólido não faz, não congela, sólido normalmente não congela, não dá esse problema.